Alegria e Saúde Alegria e Saúde Venha pelo menos receber a multibão Que chegou em sua casa Pra lamentar a morte inesperada Mas Jesus vai chegar e vai dizer Vai ter vida Porque agora você tem companhia na jornada Ele só parou para resolver uma causa Não se preocupe, o milagre não é só pra você Vai ter vida Porque agora você tem companhia na jornada Ele só parou para resolver uma causa Não se preocupe, o milagre não é só pra você Mas Jairo, a menina, essa morta A caminhada foi em vão Venha pelo menos receber a multidão Que chegou em sua casa Pra lamentar a morte inesperada Vai ter vida Vai ter vida Porque agora você tem companhia na jornada Ele só parou para resolver uma causa Ele só parou para resolver uma causa Não se preocupe, o milagre não é só pra você Não se preocupe, o milagre não é só pra você Ele parou pra mim, mas continua contigo O meu foi num instante O seu tem que esperar Meu milagre foi público O teu é no secreto Porque ainda tem gente Porque ainda tem gente que tu tem que retirar Mas não temas crer somente Ele ainda chega lá Vai ter vida Porque agora você tem companhia na jornada Ele só parou para resolver uma causa Não se preocupe, o milagre não é só pra você Ele parou pra mim, mas continua contigo O meu foi num instante O seu tem que esperar Meu milagre foi público O teu é no secreto Porque ainda tem gente que tu tem que retirar Mas não temas crer somente Ele ainda chega lá Mas não temas crer somente Ele ainda chega lá Vai ter vida Mas não tem gente que não tem vontade Então tem gente que será Se a gente que vai te divertir O meu é no secreto Mas não tem tempo Mas não tem tempo Se a gente que vai te divertir Se a gente que estiver